Salve, salve pessoas, ligado no canal montanhoso Quem vos fala é quem é, montanhoso no vídeo Estamos indo para uma caçada gamer pelo Facebook Marketplace Um Master System O cara fez os descontos, só o console Nós estamos indo para conferir O console se encontra lá na Vila Crá Crá Grice Tomara que eu falei certo Então bora para lá Agora estamos aqui na região da luz Vamos ver o que nós achamos Enquanto isso Curte a vinheta Vamos embora E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tem um balanço ali Esse que é a caçada game, hein? Ui, ui, ui Ui, 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 ui Vamos lá. Olha o pico de Jaraguá. O pico de Jaraguá. O pico de Jaraguá. Bora, caçada game aí. Avaima hora aí. Rapaziada, acabei de pegar o mafo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. E aí eu vou pôr na mochila. Rapaziada. Tectoide. Tá bom, mano. Pena. Serial. Aí em casa vamos testar. Pôr na mochila e só bora. E vou voltar para aquele caminho não, mano. Vou voltar para o outro aqui. Vou aperto a estação. Tem uns 2KM de Pirituba. Em vez da Vila Caliça. Então só bora. Aí em casa vamos fazer o teste dele na caçada. É, rapaziada. Já estamos aqui no outro lado da Bandeirantes. Na outra ponte aqui, ó. Aqui na Avenida Butinga, né? Tamo aí, ó. Totalização. Tem carro parado. Tamo aí no outro lado ali. Se passa a ponte. Ponte não, né, mano? Olha o caralho. O bagulho da... Ai, cara. Pico de Jaraguá. Aí vai ver direito aqui, né? Da outra dá para ver certinho. Tamo aí na caminhada, hein? Bora. Bora, chega aí em casa logo para testar o Master. Ave Maria. Felicidade. Rapaz. Em criança eu tinha um, né? Eu tinha o primeiro Master. Meu pai tinha, né? Aí eu me lembro que na hora que nós comprou... Ele comprou, né? Controle, mano. Tava só controle. E nem sabia que tava ligando. Testei. Falei, pai, tá ligando, hein? Aí ele comprou o controle na feira. Na época, cincão, quinze. Não lembro. Top. Aí voltou a jogantina, hein, mano? Eu tinha 11 anos, 10 anos. Depois queimou. Meu pai jogou fora o game, mano. E as fitas, mano. Tinha nove fitas, mano. Meu pai jogou tudo fora, né? O lixo. Mal perco, mano. Porque essa versão não tem cartucho, mano. Essa versão não tem cartucho. E ela já tem um joguinho na memória, né? Só uma caixa, né, mano? E vou abrir ele, ó. Vou mostrar pra vocês como é que o dentro aí. Fazer uma limpeza com álcool isopílico aí. Dá uma olhada nas peças também, né? Curiosidade. Então, vambora. Peraí tubo aí, né? Rapaziada, eu tô aqui com o Master. Bonitão ele, pai. E tô aqui com a minha TV de teste, né? Na minha área exclusiva. Eu troquei de mesa, né? Não é mais desopor. Recebemos um pre-grade aí, né? Na feira do rolo que nós achou aí. Achou na rua, então. Achou depois da feira do rolo pra ir de casa. Vamos lá testar, então. Sério, louco. Vamos montar aqui o game. Rapaziada, a TV dos deuses está montada. Videogame na caixa dele. Deixou também fora de foco. Olha só se foca, se foca, né? Vocês estão ligados. Controlinho eu peguei na Shopee. Vai sair um vídeo no canal aí do recebimento. Controlinho tá legal. Vem na caixa zoada, né? Mas, beleza. Vamos lá, então. 3, 2, 1. Ó. Ah, moleque. Esse é top. Ó. De novo eu com uma mão só. Vamos ver. Miracolho de novo, né? Piscou. É rapaziada, é rodando liso. Cê é louco. O controle tá pegando. Vai ficar piscando pra vocês. Vamos ver se consigo deixar de um jeito aqui que dá pra ver a gameplay ao vivo, né? Bora. Ave Maria, o cara ruim. Bora ali. O controle tá mal, ruim, velho. Ó. Serveu aqui, rapaziada. Vamos tentar chegar até uma... É só pra morrer pra testar aqui, tá ligado? Esse controle aqui da Shopee, rapaziada. Esse controle aqui da Shopee, rapaziada. Pra quem jogava na TV na frente assim, rolado, hein? Xiii, joguei muito assim, hein? Só vi a manhã reclamando. Ó o fantasminha, camarada. Ave Maria. Quem pegar as tuas moedinhas no Alex Kid? Boa. Vou dar moeda aqui. Tem lá a moedinha pra comprar o quê? Carrão do ano, né? Ó. Tem um bug aqui legal pra mostrar pra vocês aí. Vou ver se vai dar certo. Estou lembrado. Isso, quase morre Ah, agora passei Puta as bolhas Cheguei mal noite para morrer nas bolhas Do sapo De novo Rapaziada, vamos ver outro jogo aí, tá ligado? Vamos ver aí, acho que está com o cabo zoado Vamos ver o cabo da... Está vendo? O cabo é... Tem salto do jogo, né? Vamos ver o jogo da hora aqui Ah, gol de Axel, mano Esse aqui já jogou no Master Esse é o jogo, hein? Esse é jogão, mano Ó Sabuzicona Pera aí, mano Você está... Isso aqui eu salvei, rapaziada Desse jeito aí não, né? Mas... Só... Os... Os... Os caras vêm por trás, esse bagulho é zoado Ó Então você tem que estar sempre pulando Esse malucão aí já chega, como? É um dragãozinho É um dragãozinho, dragãozinho da hora, hein? Não, rapaziada Olha Olha a mulherzinha Ave Maria Esse é... Esse é o dragão Olha os bichinhos Vai, filho Olha Vou pegar o do dragão aqui Ah, esse é o dragão dos deuses Aí vem outro maluco ali Aí, amigão Você está me tirando, amigão Olha, amigão Logo eu vou ficar sério com o seu lado, amigão Está deixando nervoso, amigão Bora Olha o chefão Calma aí E é isso Você tem que sentar Os caras querem fazer algo Os caras querem vir como? Olha o especial Vai, filho do rato Vai, filho do rato Matei É o que morria muito aqui, mano Eu vinha para cá e morria, cara Era assim, ó Ele já morreu assim, ó Vamos ver o maluco também, ó Mano, as músicas desse jogo aqui é top demais, mano Bora, filho do rato Vamos ver outro jogo? O ruim que tem que ligar e desligar, né? Toda vez que for jogar, né? Peguei Eduardo O último joguinho aí, para nós aí Um outro joguinho top aqui Memória Master? Pinguim Lente Pense bem jogos? Quem lembra do Pense bem, hein, mano? Dois dedos O que é esse jogo aqui? Ah, esse aqui Ah, esse aqui Pergunta e resposta Vixi Ah Aí, rapaziada É legal esse jogo aí Quem quiser esse game aí também Pode chamar É um game diferente, ó 131 jogos, né? Deve ter Sonic, né? Lógico Shinobi O Shinobi também Joguei bastante, mano Ó Cervo aqui, hein? Então é isso aí, rapaziada Esse é o testinho do Mega Drive Do Master System Evolution, hein? Tá aí Não sei se tá filmando ou não Minha carinha que ele se dá Levinho Se tiver 10 gramas é pesado É isso aí, rapaziada Curte, compartilhe, deixa o like E essa foi a caçada game Lá na Na casa do João Que perdeu o robopão Ó o Master aí finalizando Pei Acabou Tchau Tchau